Olá, seja bem-vindo a esse vídeo pra você que sempre desejou aí trabalhar, talvez como policial, ou trabalhar fora do Brasil. É algo que eu tenho curiosidade e eu me deparei com esse canal hoje, achei muito legal, eu quero fazer um react, na verdade acompanhar e assistir esse vídeo junto com vocês. Ele é de um brasileiro que mora na Flórida e trabalha como policial lá, então sem mais delongas, vamos assistir juntos aí o vídeo. Bem-vindo ao meu canal, seu canal, nosso canal, Policial Brasileiro na Flórida. Queria passar aqui rapidinho, Policial Azevedo, pra falar com vocês, gente, um assunto que vem à mente, que é a ideia de ser policial aqui nos Estados Unidos, tá? É a necessidade de policial aqui nos Estados Unidos que vem crescendo muito, depois de várias coisas que vem acontecendo em 2020 mesmo, Aquelas coisas, aqueles atos que aconteceu na rua por causa do rapaz que foi morto na mão de um policial, tudo pra ser questionado ali, mas... Teve drogas envolvidas, várias coisas, mas não tô aqui pra questionar qual decisão foi tomada ali, só por causa daquele problema, várias coisas a ver acontecendo. E os Estados, uns mais que outros, os mais liberais muitas vezes, tomou ações que não foi favorável um policial, então muitos policiais preferiram deixar a carreira pra trás, não preferiram correr o risco de se meter em problema, caso tome uma decisão na hora de um estresse, o que for, e acaba depois ir parar na cadeia, né? Vale destacar que eu vou deixar o canal do irmão aí na descrição, então eu vou deixar o arroba marcado no canal pra quem quiser, já vi que ele tem outros vídeos lá, eu ainda não assisti, esse é o primeiro vídeo que eu assisti e único, depois eu até, talvez assista outros vídeos aí e reaja com vocês, e legal você ver a diferença da liberdade, né? Lá o policial trabalha sozinho, isso é uma desvantagem, mas o cara tá bem armado, bem equipado, com comunicação, com equipamento, arma longa, arma curta, numa viatura boa, e tem a liberdade de pegar lá e gravar um vídeo, e postar aí no canal, coisa que o policial brasileiro não tem, vamos continuar. Então, por isso muitos policiais se aposentaram, mudaram de ramo, o que for que seja, e nisso a necessidade de policial vem crescendo e crescendo e crescendo, tem estado aí que nem eu tava vendo em Austin, Texas, esse dia aí, que só tinha dois policiais trabalhando durante a noite, como é que acontece isso, né? É a necessidade enorme, estão fazendo uma mudança pelo que eu tava lendo, pra tentar pegar mais pessoas. Tem estados nos Estados Unidos hoje, cidades, que, é, claro que se vocês moram naquela cidade, se você pensa em ser policial e pensa em uma cidade específica, eu estaria entrando no site daquela cidade pra estar checando, mas tem cidade que só pede autorização de trabalho hoje em dia pra ser policial. Algumas green card. A maioria, no país inteiro, você tem que ser cidadão, né? Então, é, 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 tá um pouco complicado. E eu falo, eu tava até falando com outro rapaz que vem pra aplicar pra polícia, um brasileiro que eu tava dando umas dicas nele, e ele parece que tava na Califórnia. E parece que era só autorização de trabalho, o que for. E eu falei, rapaz, tem uma razão por que que eles tiveram que abaixar tanto, né? O requisito, né? Tem uma razão. Por que não mais cidadão, né? Porque é tão baixo agora, só uma autorização de trabalho. E é porque ninguém quer fazer. E por que que ninguém quer fazer? Aí você tem que começar a questionar, entendeu? Eu falei, muito, muito cuidado. Minha opinião em si, estados que estão tomando essas ações, as cidades que estão tomando essas ações, não favorece um policial. O policial não é visto de uma boa forma. Mas aí fica a minha opinião, né? Em termos de requisitos ou restrições, tá aí. Cidadão, pelo menos pro estado da Flórida. Cidadão, você tem que falar um inglês fluente, e você tem que escrever de uma forma fluente também, né? Porque você tá sempre... Fazer um adendo aí também, outra coisa até é um abraço pro Clauber, que também mora na Flórida, e ele é gestor de segurança lá, começou, trabalhou como vigilante, vários cargos. E se eu não me engano, também ele tá aplicando pra ser policial aí em breve. Eu vejo muitas pessoas também com sonho, aqui no canal de segurança privada, de ir lá pra ser vigilante. E, meu, você tem que ser cidadão, você tem que ter licença, você tem que estar lá legalizado. Não adianta você querer viver um sonho, querer passar de uma forma errada lá, e achar que você vai trabalhar armado, equipado, e que o seu curso de vigilante aqui do Brasil você vai trabalhar, não. Lá você vai ter que saber falar inglês, se comunicar em inglês, escrever em inglês, porque você vai precisar fazer um relatório, como qualquer policial, qualquer vigilante, qualquer profissional de segurança, precisa fazer e emitir relatório e se comunicar na linguagem do país, né? E tá legalizado. Porque como que você vai ir trabalhando um trabalho que seja no setor público ou privado, trabalha com você impedindo ilícitos, né? Como que você vai estar lá de uma forma ilícita e de uma forma que você não saiba se comunicar? E, óbvio, né? Pra ser vigilante, você tem que fazer o curso de lá, do Estado. Cada Estado tem um tipo de curso, um tipo de normativa. A gente tem a arma, tem todas as coisas em volta da gente pra gente poder usar na hora de um abrigo, o que for, na hora de um tiroteio, o que for que seja, um roubo. Mas, muitas vezes, a gente resolve o problema com os lábios, né? Então, você sabendo se comunicar bem e sabendo escrever um repórter, um BO, muito bem, você sabe resolver um problema. Então, isso aí é os requisitos principais. Claro que você tendo uma faculdade, você tendo uma experiência até do Brasil de policial ou de segurança, ou o que for que seja, no fato de você falar, vamos botar aí três línguas, quando você fala o inglês e fala o português, você acaba aprendendo o espanhol. É, uns mais perfeitos que outros, que alguns falam portuñol, né? Mas, você falando três línguas, inglês, espanhol e o português, isso aí já favorece o brasileiro muito, aplicando pra polícia aqui, tá? E eu falando brasileiro ou brasileira, né? Que a gente também sempre tá dando oportunidades a mulheres. Então, você é brasileira, mulher, e tem o recorde limpo, claro que o seu recorde de motorista, eles vão checar tudo, eles vão bater na porta de vizinho, vão querer saber tudo. Mesmo que você tava no Brasil esse tempo todo, eles vão querer saber o contato do Brasil, vão querer saber, vão querer saber seu histórico todo, todo. Então, você vai ter, se você pensa, vindo do Brasil pra se legalizar aqui, e pretende fazer esse, esse tomar espaço na sua vida, já começa, já organizar essa papelada, já achar tudo organizado, porque você vai precisar de muito dessas coisas, na hora da aplicação, tá? Vantagens. Gente, é uma profissão, aqui nos Estados Unidos, é uma profissão, é, vista de uma forma positiva, né? Em muitas formas. Claro que a gente, eu trabalho numa área que é muito difícil, que muitas pessoas, nessa área que eu trabalho, não é vista em muitas horas de uma forma positiva, mas, mas em si, quando a gente vai em restaurante, a gente entra em vários lugares, muitas vezes, pra comer, quando vê a conta já tá paga, alguém, ah, fulano de tal pagou, já foi embora, e só queria agradecer o seu serviço. Acontece isso direto. Vários restaurantes que dão 50% de desconto, você vai alugar um hotel, vai alugar um carro, ah, você é policial, pum, aqui tá um desconto pra você. Então, o policial, a carreira policial aqui nos Estados Unidos, em si, ainda mais num estado como a Flórida, por exemplo, é vista de uma forma muito positiva, tem os benefícios excelentes, aposentadoria, por exemplo, cada departamento muda, né? Mas, é uma aposentadoria aí que você vai tirar uma, vai poder viver depois de 20, 30 anos de trabalho, dependendo do departamento, é de 20 a 30 anos. O que eu trabalho é 20 anos. Depois de 20 anos, eu posso me aposentar e ganhar aí, vamos botar aí, em média de hoje, vamos botar de 20 a 25 mil reais, aposentadoria, aposentadoria, Então, é uma coisa muito digna, esse carro aqui, esse carro que eu tô dirigindo aqui agora, é o meu carro. E daqui a pouco, com certeza, vão estar me dando um novinho, mas, por agora, é esse que eu tenho, mas, eu vou pra casa, eu levo ele, é onde que eu vou, precisou de gasolina, porque eu tô usando ele pro trabalho, tudo, a ver do meu trabalho, eu uso ele. Então, eu boto gasolina, eu tenho um cartãozinho de gasolina, que a cidade me dá, pra eu botar gasolina no posto de gasolina, e tudo isso, entendeu? É a confiança que eles dão, é por isso que eles checam, né, o background, o histórico da pessoa completa. E muitas outras coisas, os benefícios, os seguros de saúde, várias outras coisas, que não tem preço, não tem preço, não tem preço. É um trabalho muito estressante? É, é muito estressante. tem hora que você pensa duas vezes, gente, será que se é isso mesmo que eu quero fazer? Porque é muito estressante, você tem que amar o que você... Isso aqui não é um trabalho pra qualquer um, não. Você tem que amar e querer servir, senão eu não aconselho. É, e mais ou menos pra finalizar o meu pensamento, é, a forma que o policial tá sendo visto aqui nos Estados Unidos, mudou e não mudou. depende de onde você vive, depende da cidade, depende do Estado. Então, se você pensa em ser policial aqui nos Estados Unidos, é, pesquisa o Estado, pesquisa quem são os governantes do Estado, é, por que que o Estado tá baixando os requisitos pra ser um policial, é, procure mais detalhes pra entender por que que aquilo tá acontecendo, antes de você tomar a decisão, porque é uma decisão que, dependendo da ação que você tomar como policial na rua, você pode ter um governo que tá, um governador, um, o que for que seja, o governo em si, que tá atrás de você e dando aquele suporte, né, ou você pode ter um, um governo que tá, que tá, dá mais direito ao criminoso do que... Pra meio entendedor, pra bom entendedor, minha palavra basta, né, a gente não precisa nem falar do que, sobre o que ele tá falando aqui, que é o policial, né, então fica aí a dica, é, ou muito obrigado por seguir meu canal, o canal vem crescendo muito, se você ainda não é inscrito aqui ou no YouTube, é, por favor, dá o like aí, segue os dois canais, e muito obrigado, a gente fica pra próxima. O canal do irmão aí vai tá, aqui na descrição, né, e se um dia, se você ver esse vídeo aqui no meu canal, tá convidado pra fazer uma live aí comigo, com o Giovanni, nós temos uma, é, uma associação nacional de profissionais de segurança privada, mas também nós estamos sempre em contato com profissionais de segurança pública, e, você aí de fora também, é uma honra a gente ter uma parceria, é muito legal, um vídeo muito esclarecedor, pro pessoal aí que é da área de segurança, que pleiteia, mudar de país aí, e trabalhar lá na polícia, às vezes não conseguiu aqui, ou não quer aqui, mas vê que o negócio também tá ficando ruim lá, pesado pro lado de lá também. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, vê o canal do irmão aí, compartilha, entra no nosso link, nós temos aí, os nossos cursos online, e também agora, sentinela, cursos de treinamentos, tem novos cursos, o portal tá reformulado, e nós temos agora também a nossa loja, onde eu coloco produtos selecionados pra profissionais de segurança. Checa aí que eu vou deixar o link dos dois, um grande abraço, a sua vida, a sua prioridade. Falou, fui!